Fala galera, beleza? Pessoal, e o vídeo de hoje é sobre esse Ford Ka conversível, coisa linda, né? Azul Marinho, o carro é maravilhoso para os apaixonados em conversíveis, carros compactos, modernos, que leva para onde quiser sem dar problema. É isso mesmo, pessoal, esse carro eu já vou contar a história dele, quem fabricava, como que funcionava, mas antes pessoal, ele veio para nós fazermos o serviço de confecção da capota, então a capota já estava gasta, então nós fizemos toda a confecção, ajuste, a troca do teto interno, lona externa, dá uma olhada só. Tchau, tchau. Esse carro, pessoal, é maravilhoso realmente, um carro que foi transformado aí, lá para os anos de 2006, por aí provavelmente, é um carro que saiu de fábrica 2003, 2004, esse modelo, mas pessoal, desde 2001, a empresa Sulan trabalha super bem, fez as modificações, né? Já faziam modificações antigamente de vários carros para conversível e resolveu fazer e iniciar esses projetos de Ford Ka. Então muitos foram transformados em conversível, ficou esse modelo bem bacana e agora, pessoal, a Sulan não trabalha mais com conversíveis, com essas transformações, então muitos carros têm vindo para cá para nós ajudarmos nessa parte de acabamentos, confecção, capota, revisão. Então nós fizemos e ficou agora show de bola, né? Esse carro, a Sulan pegava esses modelinhos e fazia toda a transformação, desde a modificação dos para-choques, e vem dar uma olhada só, que bacana, eles faziam a transformação junto com o vidrinho fixo lateral, eles colocavam um sistema já lateral aqui de vidro fixo, o vidro de porta também, atrás ele virou coxo da capota, um lugar que é colocado onde abaixa a capota para ficar bem alinhado, então o carro ficou como dois lugares, nessa parte traseira, que é o Santo Antônio, ele é confeccionado, dá uma olhada só, com na parte da cabeceira, né? Ele segue a altura da cabeceira e ele é confeccionado em fibra e com reforço estrutural adicional, junto com essa tampa traseira também em fibra, com plástico junto, o aerofólio também para dar um design mais bonito no carro, aqui tem o brake light e nas versões, nas primeiras versões que eles começaram a fazer, a produzir, o para-choque era diferenciado, então essa placa era aqui embaixo, junto com a luz de neblina, dá uma olhada só pessoal, nós também já refizemos carros que foram transformados pela Solan, teve cliente que falou, ah, eu quero fazer uma tapeçaria bem cheguei, uma tapeçaria vermelhona, bem viva, dá uma olhada só, um Ford Ka branquinho, que também nós fizemos a capota completa, refizemos a capota e uma tapeçaria aí, já há um tempo atrás, né? Fica muito legal essa versão nova, ficou mais clean, eu achei bem bacana e também o envelope de cobertura agora que a gente fez com esse acabamento aí, fica muito legal. Na parte interna ele está com couro em preto, né? Esses banquinhos em preto, já com embleminha Ford nos bancos. E espia só o painel, painel eu achei bem legal, que os acabamentos do painel foram feitos todos em azul, então ficou bem harmonioso, né? Combinando com o carro. Enfim, é um carrinho super compacto, com uma motorização moderna que não dá tanta manutenção, é um custo baixo aí para mantê-lo, então é muito legal para quem quer curtir aí, imagina, curtir na praia aí, fazer um passeio legal, é um carrinho show de bola, hein, pessoal? Pena não ter mais. O que acontece é o seguinte, pessoal, hoje não é permitido fazer transformações se não for feito através de empresas que sejam homologadas e credenciadas pelo Inmetro. Então é o seguinte, não façam transformação de nenhum carro sem achar uma empresa que seja especializada na transformação em conversível, viu, pessoal? Porque é complicado. Antigamente até nós fazíamos outros carros, quem quisesse fazer transformação em conversíveis, nós fazíamos. No caso, eu mesmo, Bruno, fiz um projeto, sou formado em design, e eu fiz um projeto de TCC, que era, na época, né, um projeto para carros conversíveis populares a preços acessíveis, né? Então, o meu projeto foi um Celta, e nós fizemos a transformação, foi um protótipo, mas acabou sendo patrocinado pela Mangels de rodas, eles deram rodas cromadas, a Chute com todos os acessórios, a Gabuster com DVD, tela para tudo quanto é canto, som, ficou muito legal, um projeto, assim, bem ousado, uma pintura, dá uma olhada só, pessoal, o Celta, ele ficou laranja conversível com a pintura tricote, Santo Antônio cromado, rodas cromadas, ali quando abaixa a capota, ela tem uma capota escamoteável, que é uma tampa que levanta e abaixa, né, você consegue embutir esse sistema da capota aí na parte de baixo, fica muito legal, e um projeto, assim, mais ousado, necessitava umas cores mais chamativas, então, para isso, nós fizemos a colocação aí de uma tapeçaria azul, com os detalhes todos em brancos, e fizemos uma capota também azul marinho aí, na casa de emergência, e nós acabamos fazendo também outros modelos de Celta, porque clientes vinham na empresa e pediram para nós fazermos mais modelos desses. Nós chegamos a fazer também para o Carlos Cunha, aquele que empina o carro em duas rodas, e para outros clientes também que solicitaram outras cores, um Celta mais moderno, mais requintado, e é isso aí, o bacana é isso. Mas, pessoal, realmente nós não fazemos mais, o foco nosso é nos antigos, e é por isso que nós transformamos todos os carros com uma certificação, hoje é muito mais burocrático transformar um carro em conversível, o carro tem que ser feito através de uma empresa que seja homologada, que tenha uma certificação que chama CAT, que é o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, para conseguir deixar o carro e estar apto para rodar nas nossas ruas, né? Conseguir certificar como conversível no documento. Então, pessoal, tomem cuidado, não saiam cortando o carro, senão depois não conseguem documentar e legalizar. Primeiro, procure uma empresa especializada para conseguir fazer essas transformações e que tenha essa certificação para cada modelo de carro, beleza? do Ford Ka, nós não temos essa certificação, mas ficou um carro maravilhoso e a gente consegue fazer toda essa manutenção e revisão nele. Pessoal, é isso aí, agora sim, né? Carro finalizado, Ford Ka, tapete vermelho, para vocês aquele clipe com todos os detalhes desse carro diferenciado. Vem comigo! 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 Se inscreva no canal 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 O que vocês acham desse modelo Beleza? Trocar autos antigos Valeu!